O Grupo Norte de Comunicação terá uma cobertura especial de eleição 2022 e realizará debates em todas as praças, Roraima, Tocantins, Acre, Brasília e Amazonas. E a novidade este ano vai ser os debates entre os candidatos a vice-governador e também entre os candidatos ao Senado, frente a frente, como nunca foi realizado. Tudo isso pensando em você, que é o nosso telespectador, e precisa conhecer quem são os candidatos que vão comandar o nosso Estado. É a oportunidade de você conhecer quem está mais preparado. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Eu desejo para você uma boa noite. Até amanhã, a partir das 7h15.